E olha, a partir de hoje quem está com pagamentos em atraso nas contas de água e esgoto em Rio Preto poderá eliminar a dívida por meio do PPI, o Programa de Pagamento Incentivado. A Melissa Alcântara vai trazer as informações pra gente ao vivo pra falar aí quais os descontos, né Mel, de quem acabar aderindo a esse programa. Boa tarde. Oi Jéssica, boa tarde pra você, pra todos que nos assistem. Quem olha, o programa dá desconto de até 100% dos juros e multas de contas vencidas, mesmo aquelas que já estejam na Justiça. A adesão ao programa pode ser feita até o dia 31 de agosto e pro desconto de 100% a pessoa pode dividir aí em duas vezes. Quem precisar dividir em mais vezes pode fazer isso em até cinco parcelas, mas aí o desconto cai um pouquinho, cai pra 70%. A parcela mínima é de 100 reais e de acordo com o SEMAI, a inadimplência de junho de 2021 até maio deste ano foi de 10,59%. A expectativa então da autarquia é de arrecadação com esse PPI em torno de 7 milhões de reais. E o superintendente do SEMAI reforça que os valores obtidos aí com as contas de água, o dinheiro que a gente usa pra pagar a conta de água, ele é utilizado na manutenção e também na melhoria dos sistemas e que a tarifa aplicada aqui em São José do Rio Preto é uma das mais baixas do estado. Quem quiser então aderir ao PPI do SEMAI pode fazer isso acessando o site semai.riopreto.gov.br, opa, me perdi aqui, semai.riopreto.sp.gov.br ou então ir a um dos pontos de atendimento no Poupa Tempo, que fica ali no centro da cidade ou na Prefeitura Regional Norte, dentro do shopping Cidade Norte. Jéssica. Tá certo, Mel. Ótima oportunidade então pra todo mundo de Rio Preto. Obrigada pelas informações.